Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal, vamos conferir como está mais um Pokémon da linha Select Pokémon Barrel Figure, tá? Aqui estamos com um Moltres, cara, essa figura está incrível, incrível, os pontos de articulações, a pintura, é um produto premium, é um produto premium, é meio caro? É, mas é um produto muito legal, vale a pena, então já vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, se você quiser deixar uma mensagem personalizada com um valeu, pode ser qualquer valor que você quiser, seria muito bem-vindo, se você quiser virar membro, ter vários benefícios, também, muito bem-vindo, é um valor baixo, tem duas categorias de membro, tá? Na descrição aí tem o que cada categoria tem de benefício, você vai curtir, tem bastidores, dependendo da categoria, lives exclusivas comigo, bate-papo, tá? Então, vamos lá gente, ajuda o canal, isso me ajuda muito, e para quem já é membro, para quem já deixa o like, se inscreve, já compartilha, meu muito obrigado, para quem deixa o valeu também, meu muito obrigado, sinto-se abraçado, você está me ajudando muito com o meu início do canal aqui, tá? O canal é antigo, mas eu parei por muito tempo, então eu voltei lá em 2020, tá gente? Eu comecei lá nos meados de 2013, por ali, e voltei, depois fiquei um tempinho ali em 2013, nem deu nem seis meses, depois voltei só lá em 2020, então o canal parece que é antigo, mas na verdade ele não é antigo de atividade, né? Então, me ajuda muito, se você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, ou quiser me ajudar com algum valor aí, em alguma categoria que o YouTube permite, tá? E para quem já faz isso, como eu já falei, muito obrigado, sinto-se abraçado, estou muito contente e feliz por o seu apoio, beleza? Então, vamos lá, aqui é o Moltres, ó, uma figura fantástica, eu já vou mostrar ele para vocês, ele vem sim com essa base, né? Fantástica, eu vou mostrar a caixa já sem o Moltres, porque como eu falei no vídeo do Venossauro, do kit do Bassauro, o Abyssauro e o Venossauro, essas caixas dos Pokémons, eles vêm bem apertado ali, vêm cheio de grampinhos, de plástico para tirar, então, é um unboxing que fica muito demorado, então eu já tiro ele, vejo como ele está, vejo como é que está a pintura, a articulação e tal, trago uma review já mentalmente aqui para trazer para vocês no vídeo, já faço uma review aqui para mim, na minha cabeça, para trazer no vídeo, então é um vídeo mais de review, não tanto de unboxing. Aqui é a caixa dele, vem o Moltres aqui na frente, ó, vem o Moltres aqui na frente, a caixa, ele é bem escura, tá? Aqui tem o Moltres em algumas línguas, ali, Moltres e Sulfurá, né? Ele é articulado, aqui é a lateral da caixa, aqui, ó, algumas outras linhas do Battle Figure aqui, o... cara, o... meu Deus, fugiu o nome do bicho, mano, nossa senhora, cara, Rayquaza, nossa, Rayquaza está incrível, quero ver se eu consigo ele, Lucario também está muito legal, Green Ninja também, fantástico, e o Moltres, que é o que está trazendo aqui, eu também gostei bastante, tanto é que é o primeiro que eu comprei. Aqui é uma arte lindíssima do Moltres, ó, é um pouco brilhosa a caixa, então é meio difícil a câmera dar uma focada, deixa eu tentar forçar o autofoco aqui, é, mas é meio complicadinho de focar, porque a caixa é meio brilhosa mesmo, tá? E é bem escura, né? E aqui, ó, aqui em cima também tem a... pra gente deixar pendurada a caixa lá, mas é coisa pra lojista lá, né? Deixa eu colocar aqui do lado, pra não atrapalhar no foco. Então, assim, gente, o Moltres, eu vou fazer um... botar ele perto da câmera, eu vou fazer um giro pra vocês verem, ele aqui, ele é praticamente todo articulado, até os dedinhos dele ali são articulados, tá? Aqui a pintura dele também está muito boa. Uma das coisas que eu quero investir no canal agora, que eu quero comprar, eu não sei o nome, mas é aqueles... é aquelas bases que giram sozinha, a gente coloca a figure e ela gira sozinha, isso é uma coisa que eu quero investir e trazer aqui pro canal, tá? Porque faz falta e o vídeo ia ficar um pouco mais legal. Embora eu consiga fazer com a mão aqui, mas fica artificial, né? Mas já dá pra quebrar o galho, eu quero trazer aquilo pro canal. Então eu peço a ajuda de vocês aí, tá? Eu vou tirar o Moltres do pedestalzinho, pra mostrar pra vocês como funciona. Deixa eu ver aqui, com cuidado. Aqui. Ó, o pedestal, ele vem desmontado, é só a gente montar. Então, é a parte da base, a gente encaixa essa parte aqui na base, e depois essas duas partes aqui se encaixam, e eles sim, eles são móveis, ó. Ele tem os pontos de articulações lá em cima e aqui embaixo, ó, tá? E agora o Moltres. Gente, aqui, o Moltres, ele tem pontos de articulação nas asas, como vocês já viram, é bem notório. O interessante do Moltres é que como ele tem os desenhos das chamas aqui, então não fica tão notório como o do Pidgeot e o do Aerodactyl, por exemplo. Ele já é mais disfarçado, tá? Ele também tem aqui na coxa dele, aqui na perna dele também ali, ó, tem pontos de articulação. Então, ele gira todinho, tá? E coloca pra cima, assim, e pra baixo, tá? Então, ele é todo articulado. Aqui também na pata, ó, também tem um ponto de articulação. Nas garrinhas dele, todas as garrinhas dele se mexem, ó, todas uma a uma separadamente, tá? Ó, todas uma a uma separadamente, tá? Ó, todas têm seus pontos de articulação, olha ali, ó. Todas têm seus pontos de articulação e, como eu mostrei pra vocês, nas duas patas. Então, é tudo mesmo articulado, ó, tô fechando as garrinhas dele. A cauda dele é um pouco articulada, não é totalmente articulada, mas a gente pode girar ela e mexer um pouco aqui, tá? A parte traseira dele vem a... já vem o orifício pra gente colocar ali a base, né? E aqui também tem a articulação total das asas ali, ó, a articulação total das asas do Moutris, aqui, ó, ó. Muito boa a articulação, vai bem pra trás, bem pra frente, a gente pode fazer várias poses, ó. Várias poses, deixar a asa totalmente aberta. Totalmente aberta, assim, dá 30 centímetros, tá? As asas dele, tá? Dessa ponta aqui, essa ponta, tá? Ó. Aqui, ó, ele que tá bem rígido, eu tenho medo, porque eu tô fazendo pela câmera, eu tenho medo de girar inteira e quebrar, mas ela gira inteira, ó. Ela gira inteira aqui, tá? Na boca dele, ele não tem articulação no biquinho dele, mas é um biquinho, um plástico maleável, tá? A pintura dele aqui dos olhos tá bem bonita. A gente pode ter um ponto de articulação aqui bem no pescoço, e o outro aqui perto do peito dele, nas duas partes do pescoço, uma saindo do peito dele, entrando no pescoço, e outra no meio do pescoço. Então, a outra tem esse ponto aqui, e esse ponto pra baixo. E esta aqui é mais, é móvel mesmo, e ele gira a cabeça dele todinha, ó, a cabeça dele gira 360 graus. Então, ó, esse ponto, esse ponto, e aqui pra cima e pra baixo, nesse ponto do meio, tá? E virando 360 graus. É uma figura lindíssima, eu quero muito garantir também o Articuno, os ápidos, tem o Lugia, só que o Lugia tá bem caro, mas eu quero tentar pegar ele. O Huo não lançou ainda, espero que lance em breve, tá? Então é isso aí, gente, deixa o like, se inscreve no canal, é uma figura lindíssima, você que não tem, corre lá, garante o seu Moltres, é uma figura especial pra quem gosta de Pokémon, é fantástica, é uma figura premium mesmo, vale muito a pena, tá? Então é isso aí, gente, ó, figura lindíssima, perfeita, muito linda pra decorar o quarto, uma game room, uma estante, cara, é perfeito, pra colecionar, pra tudo, cara, é pra quem gosta de Pokémon e gosta de figuras, é indispensável, tá? Ó, perfeita mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda bastante, também compartilha o vídeo, isso também me ajuda muito, cada vez que você compartilha o vídeo pra várias pessoas, mais pessoas vão descobrindo o canal, compartilha. Você conhece um amigo, uma amiga, um parente, um conhecido, pai, mãe, tio, tia, avó, avô, que gosta de Pokémon? Vai lá, compartilha o vídeo, compartilha o vídeo, gente, é tão simples, e deixa o like, se inscreve no canal, se você quiser deixar um valeu, ou virar membro também, é de muito bem-vindo, tá? Valeu, falou, tô indo nessa, fui!